Oi, boa tarde pra você. Hoje é terça-feira, 25 de fevereiro. Nós chegamos com mais um Jogo Aberto Regional, sempre ao vivo, aqui na tela da Band Vale pra você. E já sabe, né? Pegue o seu celular e participe com a gente também ao vivo, mandando a sua mensagem, a sua pergunta, a sua crítica. Aproveita, manda aí pra gente, pro número 72250, aí você começa aí a sua mensagem com as letras BV. A gente espera a sua participação aqui, tá bom? Gente, seguinte, Liga Nacional de Basquete Feminino. Na noite de ontem, as meninas do São José Basquete não tomaram conhecimento do líder Esporte Recife nessa competição. Venceram o jogo e com uma rodada de antecedência, garantiram a classificação pra próxima fase como a terceira melhor campanha do campeonato. Veja como foi a partida. Enfrentar as atuais campeãs da Liga exige muita concentração da equipe. E desde o começo, as joseenses mostraram que estavam focadas. As donas da casa abriram o placar. Com erros das adversárias de Recife, elas ficaram livres pra marcar. Mas com jogadoras da seleção, como a pivô Érica, a partida seguiu disputada no primeiro quarto. Só que depois desta sequência de três bolas de três pontos das joseenses, a vantagem começou a crescer. As visitantes ficaram nervosas e não conseguiam acertar as finalizações. A equipe de São José chegou a ter o dobro de pontos no terceiro quarto. Com este placar, ficou difícil a recuperação do Esporte Recife. E na quadra, só dava Plutim, Karine e companhia. As cestas de três das joseenses entraram com mais facilidade. E as donas da casa garantiram uma importante vitória, com o placar de 76 a 47. Foi uma vitória de uma equipe. Uma equipe que acreditou, que lutou desde o primeiro minuto, que buscou o resultado, que fez uma defesa muito consistente, muito forte, de doação, uma ajudando a outra. E isso fez com que o nosso ataque fluísse. Com essa vitória, as meninas do São José garantem o terceiro lugar na fase de classificação. O último jogo é contra o Maranhão, lá na casa das adversárias. E a partida promete ser bem disputada. A gente joga a quinta contra o Maranhão, esperamos que seja um jogo bom. O Maranhão, a torcida dela é bem forte, mas a gente vai fazer um jogo nosso, né? E que seja o que Deus quiser. Agora para frente, com essa vitória, esperemos que a gente continue ganhando. O técnico do time masculino de São José e da seleção feminina brasileira acompanhou a partida. A gente analisa o aspecto individual, a gente analisa o aspecto físico, tático. Principalmente emocional, de todas as jogadoras que possam ser convocadas para a seleção. A analisa também, no caso, o adversário, como é a sua postura. Eu acho que hoje foi um jogo muito produtivo. Eu acho que isso pode fortalecer muito. Hoje a gente viu uma situação de jogo totalmente favorável a São José, pela aplicação, pela qualidade tática. Eu acho que está de parabéns todas por essa belíssima partida. Parabéns às meninas do São José. E essa putinha é muito gente boa. Já esteve com a gente também no Band Vale Esportes. Antônio Carmo, boa tarde. Sim, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Graças a Deus. Foi uma sacera no choco. Estou assistindo muito fixada. Venceram o jogo ontem bem caprichado, né, Carmo? Tinham perdido o primeiro turno. Esperavam até vencer para poder ficar um pouco acima da tabela. E não fosse aquela derrota para o americano, na segunda rodada do campeão. A tabela foi muito ingrata para o São José. Colocou no primeiro jogo, pegando o Sport Recife, atual campeão, lá no Recife. Segundo jogo, pegou o americano, atual campeão paulista, em São José. É bem verdade. Mas se tivesse colocado ali um joguinho mais fraco, para o time poder treinar um pouco mais, seria um pouco mais fácil. E aquele segundo jogo contra o americano, que a equipe do São José mandou na partida o tempo inteiro e perdeu lá no finalzinho, não fosse isso, o time hoje ficaria em segundo lugar na classificação geral. Mas tudo bem, ele vai para o primeiro playoff, já garantiu o terceiro lugar. A vitória de ontem foi fantástica, maravilhosa, em todos os aspectos. No jogo em si, quase 30 pontos em cima do atual campeão e um time jogando muito bem. E a garantia do terceiro lugar, porque se perde ontem, é para o Maranhão, quinta-feira, precisando ganhar o jogo para ficar em terceiro lugar, senão cairia para a quarta. Com o terceiro lugar já garantido, muito provavelmente o adversário será o Santo André de novo. Sim. Que já é... Nas quartas de final. Com todo respeito, é um freguezinho de caderneta do São José. E tomara que continue, Antônio. E aí nas quartas de final pega, e aí vai para a semifinal pegando a americana. É tudo dentro de uma lógica que o basquete oferece, muito mais do que o futebol. E aí depois pensar no que acontece. Mas primeiro é o seguinte, já vai tranquilo para o Maranhão, né, para poder jogar. Depois sabe que vai para uma semifinal tendo a vantagem de dois jogos em casa, fazendo o primeiro jogo fora, passando, vai para uma semifinal, e aí jogando com a vantagem com o adversário, ficando com o adversário. Mas a vitória de ontem foi fantástica, parabéns ao técnico Carlinhos Lima, às jogadoras, à Plutin, à Cris, todas elas que fizeram uma partida fenomenal, espetacular, as meninas da casa, né, entrando, jogando, muito, maravilhosas. E aí foi uma vitória para aquela que ficou marcada. A gente viu aí nos noticiários do basquete do Brasil inteiro, pessoal, o que que é? O mundo comentando do São José Basquete, meu família. Massacrou o Esporte Recife, Esporte Recife saiu meio torto ali, vamos para onde e tal. Acho que eles vieram meio no salto, não é, Ricardo? Esqueceram de tirar o salto para jogar também, né? Vamos chegar lá e atropelar e foram atropeladas. Belíssima vitória. A gente pode colocar aí como a vitória mais empolgante em termos de resultado do São José nesses dois anos de Liga Nacional de Basquete. Porque ganhou do atual campeão, que foi campeão invicto ano passado, e esse ano só tinha uma derrota. E não só ganhou, não é, Carla? Atropelou mesmo. Massacrou, foi um placar fantástico, um placar elástico. Parabéns para as meninas que conseguiram uma vitória contundente. Tá certo. Vamos falar do basquete masculino. A gente viu o técnico Luiz Anão ontem no ginásio da DCG, agora na matéria. E agora, depois de dez dias de folga, a gente diz assim, foram folgas e treinamentos, o São José Basquete Bom Masculino volta a jogar hoje pelo NBB. Os joseenses, que perderam as duas últimas partidas jogando fora de casa, recebem o Macaé do Rio de Janeiro e precisam da vitória para encostar aí no G4 outra vez. A partir das oito da noite, Ricardo? Oito da noite. Se você não vai ao ginásio, pode ouvir o jogo pela nossa Rádio Cidade AM 1120, com o Luiz Carlos, o Chagas, o Vieira, a nossa antiga Rádio Bandeirantes. E mesmo ganhando hoje, Andrés, o time não sobe de posição, porque ele tem duas vitórias a menos do que o time que está logo acima. Mesmo assim, a vitória é fundamental. Hoje, além de ser favorito, o time tem a obrigação de ganhar. Um tropeço hoje contra o Macaé está rigorosamente fora de qualquer script, de qualquer propósito, o São José não pode e tomara que nem deixar o Macaé endurecer o jogo, respeitando, como sempre, o time vem aí, franco atirador, o que vier para o Macaé é bom, é lucro. O São José tem que impor o ritmo dele, jogar a bola e ganhar o jogo com uma certa folga, para ter a tranquilidade. Não vai jogar com o Flamengo quinta-feira, o jogo foi adiado, o Flamengo está lá no México, para disputar a Liga das Américas, vai ter mais uma folga, porque depois no Carnaval não tem jogo. Mas hoje é uma partida muito boa para o time do São José dar uma deslanchada, penso assim, jogar como favorito e mostrando que dentro de casa, manda ele. Lembrando que os jogos do ginásio Lineu de Moura precisam que você leve um quilo de alimento não perecível para ser o seu ingresso, tá bom? A entrada a partir das oito horas da noite, o portão abre um pouquinho antes, então chegue cedo, porque provavelmente vai ter bastante torcedor lá, torcendo pelo São José Basketball. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para falar de futebol com Guaratinguetá, São José, e tem muito mais informação para você aqui no Jogo Aberto Regional.